Olá, Servivo! Tudo bem? Eu sou o professor Marconde Júnior. Atenção, porque hoje vamos quebrar tabus. Servivo, estou aqui com meu amigo Alisson Barros. E aqui na empresa Psicologia Nova, eu tive a oportunidade de identificar um livro que muito me chamou atenção. Olha aqui, Servivo. Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. Meu Deus, professor, eu não estou transtornado mentalmente. Você não está transtornado mentalmente. Porém, quero destacar nesta rápida entrevista que muitos dos fracassos colhidos diariamente se dão pela falta de uma postura vitoriosa. E o professor Alisson Barros, especialista em... Ele vai se apresentar. E aí, eu tenho uma notícia muito legal para todos vocês. Alisson, a nossa preocupação, a minha preocupação como professor é a seguinte. Muitos dos nossos alunos estudam, estudam, estudam e não obtêm resultados. E muitos dos meus alunos, posso afirmar, já choraram literalmente estudando português. Então, eu quero que você nos passe uma dica para que o nosso aluno consiga realmente ter uma postura vitoriosa. Claro, são muitas dicas. Aí você procura o professor Alisson Barros no Facebook dele e aí você vai conversar com ele, caso você esteja transtornado mentalmente. Porém, se não é esse o caso tão grave ainda, o professor Alisson vai nos colocar aqui hoje uma dica, uma única dica para você hoje efetivamente ter resultados reais. Alisson, os meus alunos são seus alunos. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o professor Alisson Barros do Psicologia Nova. É um prazer estar aqui com vocês. E assim, temos muitas dicas possíveis e imagináveis, mas a mais rápida que eu conheço tem a ver com um estudo que eu vi ontem. Estava lá eu lendo os estudos que eu recebo, alunos do Brasil inteiro me mandam dicas, informações e novidades com relação à área da psicologia. Eu encontrei um estudo muito interessante falando sobre o planejamento do nosso dia. A melhor dica, então, é planeje o seu dia. No início do dia, anote tudo o que você vai fazer. Nem que você tenha que parar na frente do espelho para conversar com você. E ao final do dia, faça uma avaliação. Será que eu consegui realizar tudo aquilo que eu me propus? Será que deu certo ou não? Porque assim você vai entender de verdade como é que você funciona. Esquece que os outros falam sobre você. Esquece a sua autoestima, pelo menos por enquanto. Primeiro, entenda como você funciona. Para isso, planeje o seu dia. Escreva três, quatro, cinco coisas, desafios que você quer durante o dia e vamos ver como é que você enfrenta isso. É a dica mais rápida que nós temos para reorganizar essa autoestima e essa motivação para a vida. Servivo, proponho um desafio neste momento para todo o Brasil. Vamos juntos dar o primeiro passo. Neste exato momento que você está ouvindo este vídeo, você vai separar lá um papel, um papel qualquer, e você vai escrever, é o nosso compromisso, orientado pelo professor Alisson Barros. Você vai escrever quais serão as atividades que você vai desempenhar no decorrer de um único dia. Não é na semana, não é no mês, não é no ano. Naquele próximo dia. E você vai lá no nosso Facebook e vai testemunhar se essa postura vitoriosa realmente modificou a forma como você enxerga o seu dia a dia e os seus desafios. Temos esse combinado. Estamos combinados? Sim? Então está valendo. Depois que você assistiu este vídeo, poste aqui nos comentários a sua evolução nesta atividade. E não é difícil não, viu? Porém, necessita de disciplina. E o nosso desafio é esse. Será que você tem essa disciplina para mudar a sua vida? Vamos ver. Muito bem, professor Alisson, muito obrigado. Aguardo o seu comentário, serviu. Tchau, tchau!